Hoje nós vamos falar sobre o Deus e a sua poderosa liberdade. Se você for parar para pensar, o Lúcifer estava lá no céu convencendo todos os anjos do céu. É claro, ele conseguiu convencer um terço, mas ele pôde ter a sua liberdade de dizer as suas coisas para todos. Depois que ele terminou, o Deus simplesmente separou os anjos que ficaram com Deus lá no céu e os anjos que vieram com Lúcifer aqui para a terra. Mas por que nós estamos falando desse assunto? Eu quero te mostrar uma essência importante que Deus prima, que é a liberdade. Eu sou Alisson Freitas e você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem. Um canal que vai te preparar para viver a vida de uma forma plena, incrível e feliz. Bem, voltando à nossa história lá, o Deus sabendo que o Lúcifer estava fazendo tudo aquilo, ele permitiu, ele deixou. Porque a liberdade é importante para Deus. A liberdade é muito importante para Deus. O Deus viu tudo, viu Lúcifer conversando com cada anjo, porque ele é unipotente, unipresente, ele está em todos os lugares. Ele pôde ver, entender e permitiu. Na sua vida ele faz a mesma coisa, na minha vida. E ele quer que nós façamos também a mesma coisa, que possamos deixar livres as pessoas. Mas quando eu não deixo uma pessoa livre, quando eu não deixo ela dar a sua opinião, quando eu não deixo ela fazer aquilo que deseja fazer, é claro, podemos alertar, podemos ensinar o nosso caminho, porque se não, para que existimos? Eu posso dizer que o meu caminho é esse? Que o meu caminho é importante? Posso falar com você e estou tendo liberdade, mas você tem a liberdade de seguir aquilo que quer? Você também tem a liberdade de me dizer o que é importante? E assim estamos cultivando uma regra máxima de Deus, uma das regras máximas de Deus, que é a liberdade. Se você for entender o outro lado da moeda, ali não. Ali não há a liberdade. Se você for ver as tarefas e o jeito de agir do luxo, de perseguir, de calar a boca, de impedir, de prender, de encarcerar as pessoas que querem ser livres, você verá que é totalmente diferente. Agora vamos lá. Você se sente livre em todos os lugares? Você pode dizer aquilo que pensa, aquilo que vem na sua mente, no seu coração, no seu espírito? Será que nós estamos podendo ser livres nas igrejas, falar da nossa opinião, mesmo que seja contrária às vezes? Será que você pode fazer isso? Será que está existindo a liberdade ali? ou na igreja, ou no YouTube, ou em qualquer lugar? A nossa constituição permite que nós possamos falar tudo o que quisermos. É claro que daquilo que falarmos seremos punidos ou não, mas somos livres. E você se sente livre? A liberdade, o que o Deus promove, ou que o Deus deseja, ele não se importa com o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é aquilo que tiver que ser. Compreendem? Vejamos, vamos supor um caso aí do Hitler. Hitler foi um cara lá. Ele teve a liberdade de exprimir as coisas dele e convenceu muitas pessoas de fazerem certas coisas aí. Hoje nós vemos que foram coisas terríveis, mas quando estavam acontecendo, eles vinham de outra forma. O importante que eu quero dizer aqui, quando surge uma pessoa dessa, depois que passamos por isso, nós vamos perceber se foi ruim ou bom. Mas ele estava lá dizendo as coisas dele, convencendo um monte de pessoas de um monte de coisas. Isso é o que o Deus pensa em dar a liberdade para as pessoas. Foi o que ele fez com o Lúcifer. Agora, nós podemos nos convencer de fazermos certas coisas e aprendemos com aquilo que passou. Porque foi uma era negra, uma era terrível, mas aconteceu. E hoje? Hoje nós estamos muito mais atentos a pessoas com essas ideias, ideias xenofóbicas. Hoje nós defendemos as raças, nós lutamos contra o racismo. Olha lá o que aconteceu na escravidão. Teve um monte de pessoas daquela época que tiveram a liberdade de dizer um monte de coisas. E hoje nós vimos como foi terrível. Nós vimos como foi terrível pelo que aconteceu. Não pelas ideias. Porque teve as ideias. Aconteceu as coisas. E as coisas aconteceram. E hoje nós não queremos replicar essas coisas. Vocês entendem como é importante as ideias surgirem de todos os lados? Para nós percebermos se é bom ou ruim e aprendermos com tudo aquilo que aconteceu? É o que o Deus fez com o Lúcifer lá no céu. E o fim, o fim da história, eu tenho certeza. Nós teremos uma grande lição. Nós teremos uma grande lição com tudo. E aprenderemos como era bom estarmos com Deus. E como é ruim estarmos afastados de Deus. É essa a minha conclusão. E se você tiver a sua opinião, digite nos comentários. É muito importante. Entenda. Esse vídeo é sobre liberdade de você poder dar a sua opinião. Mesmo que seja o contrário. Porque o contrário é importante para que eu veja o outro lado da moeda. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. E se você acha que é importante propagar a liberdade de expressão, a liberdade de ação, de agir, é claro. Lembrando, tudo dentro da lei. Porque a lei mostra aquilo que nós aprendemos durante todas as eras. E colocamos uma regra no papel. E seguimos essa regra. Porque tem nos feito bem. Se a lei começar a fazer mal, eles vão fazer uma emenda, mudar a lei, para que possamos viver de uma maneira mais feliz, alegre e completa. Se você está passando por aí e não é inscrito no canal, se inscreva. Porque nós teremos muitos outros vídeos iguais a esse. E lembrando, nosso canal tem uma infinidade imensa de vídeos. Vlogs, podcasts, viagens, passeios, datas comemorativas, os meus personagens, dancinhas. Eu tenho certeza que você vai se divertir. E muito. E indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos. E nós estaremos juntos como a família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Uhul!